Meu nome é Timóteo, sou militante do Movimento dos Ativos por Barragens aqui na região oeste da Bahia. Estamos aqui para convidar todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras e organizações sociais aqui da região para participar da audiência pública que vai acontecer em Correntina, dia 1º, no ginásio de esporte, começando às 9 horas. Essa audiência pública é puxada pelo Ministério Público, juntamente com todas as organizações sociais aqui da região, para debater um tema muito importante que é a defesa da água e a defesa do cerrado. E o nosso principal objetivo é dizer para a população, é dizer para a sociedade que o debate e defesa da água é muito importante nesse momento conjuntural no país e que o tema da água não é um tema só da região oeste da Bahia, mas de todo o país. E dizer para todos e todas que defender a água e defender a vida não é crime e que os trabalhadores e trabalhadoras não podem ser em momento nenhum criminalizados pela sociedade e pelo Estado e que o povo tem o direito e o dever de fazer a luta em defesa desse bem natural que é importante para todos. Então convidamos todos e todas para estar presente nesse momento e dizer também para a sociedade e para o Estado que responsabilize também para defender esse bem e não mais a liberação de autorgas para os grandes projetos do agronegócio aqui na região oeste da Bahia. E dizer também que no dia 1º a gente vai estar fazendo um ato, uma marcha antes de começar a audiência e a gente convida todos e todas para estar nesse momento de luta em defesa desse bem que é um bem que vai defender a vida também das gerações futuras. Águas para a vida e não para a morte.